Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, mais um capítulo na briga entre a Nova Itapemirim Suzantur e as empresas Nossa Senhora da Penha e também a Expresso União. A ANTT atende a justiça e anula decisões que haviam revogado nove linhas e mercados da Expresso União e Penha em favor da Nova Itapemirim. Como eu disse, mais um capítulo nesta novela, que ainda não terminou. Pode ter certeza que haverá mais capítulos ainda. Solta a vinheta, eu volto já trazendo a matéria completa para vocês direto do portal Diário do Transporte. Antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero dar um recadinho rápido para vocês. Conforme vocês sabem, eu estou passando por um momento muito delicado na minha vida, na minha saúde. São vários problemas de saúde, inclusive um desses problemas é tão grave, pessoal. Quando se descobre uma insuficiência cardíaca, a sua expectativa de vida diminui muito. De acordo com as estatísticas, 50% das pessoas que têm insuficiência cardíaca, parte deste mundo morre, tá? No primeiro ano, e os outros 50% vivem 5, 10, 15 anos ou mais. Então, pessoal, o meu caso é gravíssimo. É por isso que eu reforço aqui todo dia o meu pedido de ajuda. Eu faço o meu clamor a você que puder ajudar com o Pix. É com esse Pix que você ajuda, que eu consigo comprar a minha medicação, que não pode faltar de jeito nenhum. Consigo fazer os exames que eu tenho que fazer e consigo fazer as consultas. Porque se eu depender do SUS, infelizmente vai complicar. Porque o SUS não fornece os remédios que eu tomo. E o SUS demora a marcar as consultas e também os exames que eu preciso. Então, se você puder colaborar com o Pix, a chave Pix é essa que está aparecendo na tela. Eu agradeço de coração a todos que já estão ajudando, a quem já ajudou e ainda quem vai ajudar. Porque deste mundo a gente não leva nada. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Meus amigos, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o mandado de segurança das empresas do Grupo Comporte. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres atendeu a decisão judicial proferida em mandado de segurança concedido às empresas Expresso, União e Nossa Senhora da Penha e reverteu decisões que haviam suspendido nove linhas com mercados. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 17 de julho de 2024 e revertem as publicadas no dia 3 de julho favoráveis à nova Itapemirim Suzantur. Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 3 de julho, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o mandado de segurança das empresas do Grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira e derrubou decisões favoráveis à nova Itapemirim Suzantur, que havia sido publicadas naquele mesmo dia pela ANTT. A decisão tem como relator o desembargador Ney Belo e teve entrada no Sistema de Justiça Federal na noite desta quarta-feira, 3 de julho de 2024, sendo traduzida pelo Diário do Transporte de forma oficial. O desembargador entendeu que a Expresso, União e a Nossa Senhora da Penha correm risco de difícil reparação e que não foram citadas em processo original. Além disso, pelo fato de não ter reativado ainda todas as linhas das falidas Itapemirim e Caixara, com base nas alegações da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a corte entendeu que a Suzantur não tem condições de assumir sozinha todas as linhas que foram suspensas e também tinham sido autorizadas ao grupo Comporte. Por oportuno, valendo-me das informações prestadas pela Gerência Operacional de Transportes de Passageiros, órgão interno da ANTT, presumo que descabe falar que a parte adversa das hora impetrantes, transportadora Suzano Limitada, tenha condições operacionais de suprir a demanda, caso prevaleça a suspensão em testilha. Confira-se no intuito de cooperação avalizado pelo juízo falimentar. Então, pessoal, é uma briga que não tem fim, né? Essa briga já tem algum tempo já e vai continuar, vai continuar. Na minha visão, o que o desembarcador disse é verdade. Só com as linhas que já foram reativadas pela Nova Itapemirim, ela não vai dar conta. É necessário outras empresas, como a Expresso União, Nossa Senhora da Penha, para cobrir linhas que a empresa ainda não reativou. Ou seja, não faz justiça suspender linhas da Expresso União e Penha, enquanto a Nova Itapemirim não reativar todas as linhas. Quando ela reativar todas as linhas, aí sim tem que prevalecer aquilo que a empresa está pleiteando na justiça. Mas, nesse momento, foi notificado aí imediatamente pela autoridade impetrada a respeito da decisão para que preste as informações. Foi notificado aí a ANTT e a ANTT já tomou a decisão, já anulou a decisão que havia suspendido essas linhas das empresas do grupo Comporte. Eu vou pedir aqui o nosso editor para colocar uma parte só da decisão, tá? Porque é muito grande. Coloca para a gente aí, editor, uma parte da decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres para que as pessoas possam ver e saber que a decisão já foi tomada e as linhas do grupo Comporte, Nossa Senhora da Penha e Expresso União já estão ativas novamente. Meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, que o Senhor Jesus possa protegê-los, abençoá-los. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!